olá galera chegando na temporada da jabuticaba estou aqui no pé de jabuti cheguei um pouco atrasado já veio gente que fez uma limpa mas aqui dá pra vocês ver um pouco nessa galha aqui ainda tem um pouco dá uma olhada pra vocês verem o canal Adalto Soares vai dando seu like aí curte compartilhe o vídeo eu vou mostrar um pouquinho aqui de gente catando um jabuti aqui pra vocês aí galera jabuticaba é a época da temporada do jabuti o pessoal já veio aqui fez uma limpa mas ainda estou encontrando alguns ainda só dá aqui mesmo que está bem cheia e dá pra fazer geleia comer assim natura você também licor licor é verdade colocar ele em uma garrafa colocar açúcar e cachaça e pode deixar curtir quanto mais tempo melhor fica muito bom vai compartilhando aí dando aquele like se não é inscrito se inscreve no canal aí da soares a gente poder trazer sempre mais conteúdo mandar um abração do seu euclides do mato grosso do sul que está ligado no canal da gente também Vamos lá. Passa a receita novamente do licor, amor? Então, galera, você pega o jabut, bastante jabut. Master Chef! Você pega um garrafão para tomar o melhor, né? Você coloca o jabut, coloca açúcar. Para tomar açúcar melhor também, para ficar bem docinho. E coloca a cachaça. E aí é só deixar curtir. Depois de um ano, você pode começar a saborear. E aí está delicioso. Aí é só degustar, né? É só degustar. É a receita do caneladá de Soares. Paisagem. Tudo verdinho. Choveu, né? Agora é a época de tudo ficar verdinho. A transformação da natureza. Aqui no começo, quando ninguém tinha catado ainda, tudo tomou conta dessas gaietas e tudo. Aí, com a chuva, alguns caem. Outros, o pessoal vem e cata. Mas a gente deu sorte e ainda achou um pouco. Dá para garantir o licor desse ano. E temos também geleia, né? Geleia. Passar na torrada é muito bom. Minha mãe fez. Uma delícia. Eu passei no beiju, ficou bom demais. Mas não é na torrada. Dá para fazer várias receitas com o jabut, né? Dá sim. É só ir lá no senhor Google. Dá para fazer muita coisa. E o que não estiver lá, é só perguntar aí no canal Adalto Soares que a gente consegue. Muito bom. Quer dar um jabut aqui para a cinegrafista também? Tá bom. Obrigada. A peleja do homem para descer daqui. Cuidado. Já tem aí para garantir para o... Aí, ó. Olha. Podia brilhar. Muito bom. E é isso aí, galera. Foi mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Vai dando aquele like, curte. O canal Adalto Soares. Deus abençoe a todos.